Olá! Você que é micropigmentadora sabe que na nossa área é fundamental divulgar bem os nossos trabalhos. Por isso que fizemos mais um e-book que vai te ajudar muito. Aperte no botão deste vídeo e receba um material com dicas simples e práticas de como fotografar os seus procedimentos com técnica e precisão. E se você quer saber mais sobre a área, acesse o nosso site e conheça os nossos cursos e técnicas. Uma nova experiência de ensino com toda a qualidade e dedicação, Roberta Peixoto Academy.